O machado subiu pra mente, movimentando a Nubank O meu time segue quente, eu canto pra poder contar 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 Ela que é entorpecente, adoro quando cê mente Mesmo sem eu perguntar, mesmo sem eu perguntar Mas eu não vou te ligar E não adianta cê me procurar Mas eu não vou te ligar E não adianta cê me procurar Dentro dessa bolsa, a maldade canta MD pra moça, vem sentar na onda Dentro desse corte, ela não se encontra Não ligo pros falsos, cash na minha conta Cash na minha conta Cash na minha conta Não é mais o seu lugar aqui Algo mudou e eu não percebi Não sei quantas vezes eu te vi Na real você não tava ali Olha no meu olho e diz pra mim Mas eu não vou te ligar E não adianta cê me procurar Mas eu não vou te ligar E não adianta cê me procurar Se eu me procurar Se eu me procurar